Música Ao usar um notebook ou netbook sentado numa poltrona, mantenha as costas eretas e os pés bem apoiados. Assim, você evita tensões nessas áreas. Se possível, apoie também o seu computador. Veja como a sua coluna cervical fica tensa quando você não se senta com as costas retas. Conecte um teclado para ter mais conforto e feche as cortinas para evitar a claridade diretamente na tela. Mantenha um ângulo de 90 graus entre a coluna e os braços. Escolha uma cadeira que ajude a manter a sua postura e apoie o seu computador de modo que a tela fique na altura da sua visão. Os pequenos merecem atenção especial. Use uma almofada para compensar a baixa estatura da criança e aproxime a cadeira da mesa. Não se esqueça de apoiar os pés. E não permita que a criança fique mais que 30 minutos no computador. Incentive-a a brincar ou a praticar uma atividade física durante os intervalos. E fique atento à alimentação, dando prioridade a frutas e alimentos saudáveis. E se inscreva no canal.